São seis e meia da manhã e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu tô cara de cansado porque eu tô gravando da manhã cedo, porque hoje a gente vai ver um pouco da minha rotina como pesquisadora e, enfim, eu vou mostrar um pouco como que é o trabalho e o que que eu faço e o que que as pessoas podem fazer como pesquisa acadêmica. Considerando que a gente tá em janeiro e que é um pouco diferente o horário e exatamente o que eu tô fazendo, mas, enfim, vamo lá. Tem que tomar um banho, tem que tomar café, escover os dentes pra arrumar e aí eu volto. Banho tomado, leite quente que queima os dentes da frente. Nossa, isso é muito piada de gaúcho, né? Desculpa. Quem não é do Rio Grande do Sul não vai entender, mas eu acho que todo mundo que assiste esse canal do Rio Grande do Sul Eu vou dar alegremio, vamo lá. Toddy, porque, convenhamos, Toddy é muito melhor que o Nescau. Ah, mas Toddy não derrete no leite, não sei o que, peraí, vamo lá. Vou pegar aqui a colher. Ó, vamo ensinar as pessoas a fazer Toddy, tem que colocar o Toddy. Tutorial de como fazer Toddy. Coloca o Toddy no leite quente, que aí ele vai... Ai meu Deus, tô fazendo com a mão. Eu tenho quase certeza que vou levar. Coloca o Toddy no leite quente, que ele vai, ele não vai ficar com bolinha, ele vai ficar bom, ele fica maravilhoso. Toddy é muito melhor que o Nescau. Tô somando Toddy numa caneca do Grêmio, não tem nada mais pra incitar a competição do que isso. Pão, pão, vamo lá. Tá, eu vou tomar um café, e aí a gente vai sair logo, porque daqui a pouco eu vou ficar atrasado. Por último, e não menos importante, mochila arrumada, ok, agora a gente vai sair. Que nem eu digo, em todo vídeo a pessoa fala, ah, o Victor tá, eu moro em Misteio, então eu moro em Misteio. E aí, agora a gente precisa pegar o trem. E eu não sei se eu vou mostrar essa parte, porque, porque eu já mostrei no vídeo dos primeiros dias na URGS. Então eu vou pensar se eu vou gravar essa parte ou não, mas chegando no EA, eu vou gravar o que que eu faço exatamente lá. E, de novo, considerando que é fevereiro, eu tô gravando, hoje é dia, não consigo abrir o calendário porque eu tô gravando no celular. Mas é início de fevereiro, 4, eu acho, de fevereiro. E meus professores da bolsa estão de férias, então eu tô fazendo pesquisa de revisão bibliográfica nesse momento. Mas eu explico melhor lá, vamo, vamo embora. Ok, hoje tá um dia muito bonito. Meu Deus, vamo lá. Definitivamente, tá um dia bonito. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E essa garrafa vai ficar aqui no trabalho, hidrate-se. Segundo, porque eu fiquei conversando com um professor ali do lado de fora. Mas vamo lá. Cheguei no trabalho. Essa aqui é a sala onde eu trabalho, então temos livros ali atrás. Temos o computador aberto ali com o e-mail da URGS. Aqui é o espaço onde eu trabalho. Na verdade tá bagunçado, mas tá cheio de coisa, livros e enfim. E nessa cadeira onde eu tô, geralmente fica o meu professor. E eu fico nessa cadeira aqui do lado, sentado aqui e lendo este monte de coisa ou lendo algum artigo, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, explicando como é que funciona a pesquisa acadêmica. Cada professor ou cada núcleo de pesquisa se organiza de uma maneira diferente. Então, a fórmula que eu vou explicar é a fórmula com que o meu coordenador de pesquisa faz. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nessa bolsa, eu sou bolsista de iniciação científica, foi me aprofundar um pouco no tema. Então eu comecei a ler esse texto aqui atrás, que eu olhei pra tela neste momento pra mostrar esse texto aqui atrás, que é sobre inovação no setor público. Esse texto eu comecei a ler ele em agosto, na verdade foi em setembro, e aí eu fui marcando partes importantes do texto, na verdade essa parte que eu marcou foi meu professor, mas eu fui marcando partes importantes do texto pra entender do que se tratava o conceito de inovação. Esse aqui é um compilado de teorias, tendências, feitos pelo IPEA e em especial por este cara aqui, o Pedro Cavalcante, que é um pesquisador da área de inovação no setor público. Então aí tem alguns artigos, eu fui lendo eles pra entender mais ou menos como é que era o contexto brasileiro. Disse que eu tava pesquisando. Passada essa primeira parte, começa a estudar sobre outras coisas relacionadas ao tema que você está pesquisando, que no meu caso é Smart City, inovação no setor público e em especial o Pacto Alegre em Porto Alegre. Então eu comecei a ler trabalhos como esse, Smart City Parts is a Special Approach. Special? É, sei lá como é que fala. Analise de aplicabilidade no modelo gerencial e, enfim, outros textos que estão aqui e tem mais um monte nesta nuvem do Dropbox. Aí a partir disso você começa a delimitar o tema que você quer pra sua pesquisa, que eu posso fazer um artigo a respeito de qualquer tema que eu quiser sendo relacionado a essa pesquisa. E aí definida a área da pesquisa que eu estou fazendo, eu vou começar a delimitar exatamente o que eu quero entender e o que eu quero pesquisar especificamente. O início dessa bolsa foi porque meu professor queria começar a pesquisar sobre inovações na cidade de Porto Alegre, porque é uma área que não tem muita pesquisa a respeito e esse espaço a academia pode preencher a partir de uma pesquisa acadêmica. Pra isso a gente está delimitando uma abordagem de redes pra estudar o Pacto Alegre, que é um projeto da Prefeitura em conjunto com a Aliança pela Inovação, em conjunto com um monte de outras empresas pra entender como é que funciona esse projeto e quais são as dinâmicas dentro dele, o que vai afetar a população e, enfim, fazer uma leitura científica a respeito desse projeto. E aí científica eu falo entre aspas, porque o que é científico é a partir de uma abordagem teórica para diferentes ciências, diferentes áreas de pesquisa são diferentes abordagens teóricas e a abordagem teórica que a gente está utilizando é a abordagem de redes. que tu estuda isso no início da faculdade, em administração, em outras ciências sociais aplicadas, em tecnologia, se eu não me engano, em ciências da computação, tu usa redes também. E eu vou explicar mais ou menos o que a gente está fazendo exatamente a partir de um desenho. eu vou desenhar pra vocês entenderem. Então, vamos. Por isso eu fiz. Caneta. Bom, eu vou usar uma caneta do meu professor, eu espero que ele não se importe, desculpa. É uma caneta quadra, inclusive, é um pincel atômico, mas eu vou usar na folha e eu realmente espero que não passe para a mesa, então eu coloco o meu telefone embaixo. O que a gente vai pesquisar aqui? A gente vai pesquisar o Pacto Alegre a partir de uma abordagem de redes. O que são redes? Você me pergunta. Vou desenhar para tentar entender o que são redes. Ok, aqui eu desenhei uma rede. Cada uma dessas bolinhas aqui que eu desenhei, elas são um ator. Atores são entidades, podem ser organizações, podem ser pessoas, podem ser, sei lá, algum sistema, alguma coisa assim. Então, nessa pesquisa que a gente está fazendo, cada um desses atores são alguma entidade relacionada ao Pacto Alegre. Digamos que essa bolinha do meio seja a Prefeitura, essa bolinha seja a URGS, essa bolinha seja a PUC e essa bolinha aqui debaixo seja a Unicinos. Então, essas bolinhas aqui, elas estão relacionadas. Essas bolinhas, elas estão todas relacionadas e cada um desses atores são como se fossem nós de uma rede. E essas linhas aqui são como se fossem as linhas que se ligam a partir desses nós. A abordagem teórica de redes, ela tenta identificar o que esses atores estão fazendo entre si e o que forma essa rede. Essa rede que eu desenhei é a rede do Pacto Alegre, digamos. Então, eu tenho atores principais que são maiores, que estão ligados entre si, que são ligados com outros atores que podem ser, sei lá, aqui pode ser uma startup e aqui pode ser um banco ou coisas assim. Esses outros nós, eles são ligados a esses principais atores da rede. E o nosso trabalho é tentar identificar quais são os principais atores das redes e tentar identificar o que são essas ligações aqui. O que essa ligação aqui quer dizer? Quer dizer que se troca informação? Quer dizer que se troca dinheiro? Quer dizer que essa empresa trabalha junto com essa empresa? Essas ligações aqui, elas são recíprocas? Quer dizer que é dos dois lados? Quais são os principais atores dessa rede? Onde que está centralizada essa rede? Então, eu posso dizer que várias dessas ligações aqui estão na prefeitura de Porto Alegre. Então, esse é um dos principais atores, é um dos mais centralizados. Enfim, esse tipo de coisa que a gente está pesquisando. Então, tu já entendeu mais ou menos o que eu estou pesquisando, só que agora eu vou explicar como que a gente pesquisa isso. Primeiro, definido o que a gente quer pesquisar e qual que vai ser a nossa metodologia, que no caso vai ser uma análise a partir da teoria de redes, vamos entender como que a gente faz isso. E para isso, eu tenho essas dois principais livros, que é o primeiro, o Social Network Analysis. A Handbook, que é um manual que me explica como fazer pesquisas a partir da teoria de redes. E eu tenho também uma professora coordenadora me explicando porque a pesquisa acadêmica dela, inclusive o doutorado dela, foi a partir do fenômeno de redes. E aí, aqui tem muitas especificidades. Enfim, deixa eu ver se eu consigo achar o sumário aqui para explicar. Ó, tem pontos, linhas de densidade, centralidade e centralização, componentes, cores, cliques, que eu não sei a tradução para português. Posições, clusters, roles, dimensões, displays. Displays eu acho que nem tem tradução para português. E, enfim, a partir disso aqui e de alguns outros textos, deixa eu ver se eu acho aqui. Como este daqui, que é um compilado com vários artigos da abordagem de redes, que tem alguns clássicos, tipo, cadê? Tipo, este aqui do Mark Granovetter, que foi quem começou o fenômeno de redes. E este aqui, da Mariana Baldi, que é a minha professora coordenadora. E aqui tem um compilado dos principais artigos de redes da sociologia econômica no Brasil e no mundo. E entendendo o fenômeno de redes, a gente começa a estudar como fazer interpretação de dados qualitativos. E, enfim, como utilizar alguns métodos para pegar esse material bruto e transformar nisso daqui, que claramente não fica desse jeito no final. Fica muito mais bonitinho, com muitos mais dados, com palavras-chave e, enfim, dados que vão ser compilados em um artigo acadêmico. E aí, para a gente pegar a informação bruta, a gente vai para a internet. Este aqui, por exemplo, é o site do Pacto Alegre, aquilo que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, eu posso entrar no site, procurar aqui quem faz e tentar identificar quem são os principais atores desse pacto. No caso aqui temos Prefeitura de Porto Alegre, Aliança para Inovação, que é a URGS Unicinos e a PIC. Tem alguns bancos que são patrocinadores, tem parceiros de mídia, parceiros de design, um conselho consultivo, enfim, um monte de outras entidades. Também tem alguns pesquisadores que servem de base para pesquisa que fazem esse pacto. Como, por exemplo, Bolsonaro e Svalesclin. E aí tu lê toda a obra desses autores para tentar identificar o que eles estão querendo dizer e qual é a base teórica para esse projeto. Aqui tem selecionados alguns textos deles, principais, com alguns textos marcados, que são utilizados de referência bruta depois. Na verdade, aqui tem um monte de texto, tem uma lista de referências, onde a gente coloca todo o material bruto digital, né? Porque não dá para colocar esse material bruto ali e aí a gente usa de referência na hora de poder montar tudo. Existem algumas obras que são base para essa pesquisa, então tem Rethinking the Smart City, que vai ser uma base para a gente tentar encontrar pontos que podem ser melhorados ou o que eles querem dizer dentro do Pacto Alegre. Esse texto, na verdade, ele é muito bom e ele é da ciência, da computação. Ele não é da administração ou das ciências sociais, mas ele pode ser utilizado porque ele é um texto científico sobre o tema. Então, é isso, tu não precisa só utilizar exatamente a área, tu está pesquisando, tipo, eu não preciso utilizar só textos da administração ou só textos de pessoas formadas em administração. Posso utilizar, por exemplo, esse do Mozartoff, da Fundação Rosa Luxemburgo, para colocar de referência no meu trabalho. Por exemplo, este texto aqui, que é o que eu estou lendo neste momento, o Machine Learning Network Centrality Messures Tutorial and Outlook, que é principalmente deste pesquisador aqui, o Luiz Lambio, um professor da URGS, da Ciência da Computação. É um dos textos que está na minha base de dados da pesquisa e eu estou lendo para tentar entender qual é a obra deste autor, porque ele está envolvido no Pacto Alegre. Ele é o representante da URGS nesse programa, em especial na Aliança pela Inovação. E eu realmente não entendo muitas partes deste artigo, então eu tenho que pesquisar para poder entender este artigo, para poder entender a obra deste cara, para entender como ele está relacionado, para depois vir aqui e montar isto daqui. Porque, por exemplo, apesar deste professor ser da Ciência da Computação, ele está usando uma análise de redes dentro do processo, dentro deste artigo, e ele está explicando justamente como é que ele fez isso. Então, é importante estudar este tipo de coisa para poder entender como está se montando o Pacto Alegre. E esta análise de várias referências e o cruzamento de dados é basicamente o que se faz na pesquisa acadêmica. Eu, como bolsista de iniciação científica, eu faço o trabalho mais bruto, assim, de procurar os artigos. O professor me manda alguns artigos, eu baixo eles, coloco no banco de dados, leio e o objetivo final é eu ser capaz de conseguir fazer um artigo acadêmico e talvez até mesmo publicar. E o objetivo do professor é que ele tenha alguma ajuda na pesquisa dele, porque ele já é doutor há não sei quantos anos, dá aula na universidade e continua estimulando a pesquisa, né? Então, basicamente isso, eu continuar trabalhando. Estou falando baixo porque chegou um professor aqui do lado e eu espero que ele não esteja me escutando, porque eu fico com vergonha porque eu estou gravando tanto na universidade. Apesar de que a gente tem mais aqui divulgar mesmo pesquisa acadêmica e os professores em geral não divulgam muito bem, até os alunos que estão dentro da universidade não sabem exatamente o que é feito, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, é isso, valeu. Talvez eu volte depois, talvez eu não volte. E no final eu não voltei, então agora eu estou editando esse vídeo e como está escrito no texto, se inscreve aí se gostou, tem vídeo toda semana, se quiser me segue nas outras redes sociais, eu vou tentar dar uma focada no canal e postar um vídeo toda semana sobre conteúdos sobre a URGS. Então, é isso aí, obrigado por ter assistido até aqui, clique nos outros vídeos que estão aparecendo no final. Tchau!